Qual que é a fórmula do enriquecimento? Quero ser milionário, eu cansei de ser pobre. E a partir disso, o dinheiro que você tiver, você pode curtir, com paz e alegria. Quem é bom pra arranjar desculpa não serve pra mais porcaria nenhuma, né? Por exemplo, se a pessoa, o custo dela é essencial, fundamental pra ela sobreviver, que é moradia, comida, água, luz e gás, por exemplo, faz conta que é 2 mil. Você multiplica por 6, vai dar 12 mil. Esse é o ideal. Se der perrengue, ele consegue sobreviver por 6 meses. É o ideal. Só que lá no meu canal, como é o canal mais pra baixa renda, eu falo assim, tenha pelo menos 3 mil. Já vai ajudar. Monta a sua reserva de 3 mil e estando com ela pronta, aí o que vier, você gasta. Você investe, você faz o que você quiser. E até a reserva pode estar investida, né? Pode estar num lugar que ela vai aumentando cada vez mais. Vai gerando alguma coisa. É. Então, quando você tem essa reserva, você fica tranquilo, porque você sabe que se tudo é ruim, tô garantido. Então, aí voltando, né? Como que você sai da pobreza? Quitando suas dívidas, montando uma reserva de emergência de pelo menos 3 mil. E a partir disso, o dinheiro que você tiver, você pode curtir com paz e alegria e investir. Aí você começa a ficar rico. Eu sempre falo, né, que investimento, ele não serve pra te dar dinheiro. É importante investir, só que pra quem é rico, o investimento dá dinheiro. Pra quem é pobre, o trabalho dá dinheiro. Você tem que trabalhar pra ganhar dinheiro, e o dinheiro que você ganha, você vai começar a investir. Isso é um negócio de longo prazo. Lá na frente, você vai conseguir. Que é uma meta. É o que a gente fala muito de investir pra aposentadoria, né? Daqui a 15, 20 anos, você vai ter uma grana boa lá, que vai pingar na tua conta. Eu não vou falar que CLT é ruim. Eu trabalhei CLT por 19 anos, é bom. Só que, se você quer algo mais, a não ser que você trabalhe numa multinacional, que dá pra você ser gerente, coordenador, diretor, CEO, a maioria das empresas trabalha numa lugar que o máximo que você pode é ganhar 3 mil. Sonhando alto. Tá punk o negócio, né? Pensar na NSS. Então, assim, o que a pessoa precisa ter é constância. Se ela quer ter dinheiro, inevitavelmente, uma parte do que ela ganha, ela tem que investir. Porque senão, ela vai gastar tudo que ganha e nunca vai ter dinheiro. Vai continuar no zero a zero ali, né? Então, uma parte ela tem que investir. Só que, se a pessoa ganha muito ou pouco, ela vai ter que fazer uma renda extra pra começar a investir mais. Lembra que é o dinheiro que vem do trabalho. Ralar, fazer um Uber, vender doce, cuidar de cachorro, fazer coisa pelo celular. Cortar grama. Cortar grama, limpar piscina. Tem um vídeo no meu canal, que ele tá indo pra 3 milhões de views já. Ele chama 52 Ideias de Renda Extra. Ó, que legal. Então, eu fiz um vídeo com 52. É pra todo tipo de gente. Pra quem gosta de vender, pra quem não gosta, pra quem tem tempo, pra quem não tem, pra quem quer de sábado, pra quem quer à noite. Tem uma coisa que eu concordo, mano. O Brasil é a terra da oportunidade. Pode ter muito problema aqui. Pode ter problema de governo, previdência, o sistema, o presidente, sei o que lá. Mas, cara, quem quer fazer alguma coisa aqui, consegue. Faz. Trabalhando uma hora e meia, além do seu trabalho. Por isso que eu falo, né? Uma das frases que eu falo muito é, não tenha vergonha de fazer renda extra. Tenha vergonha de ser vagabundo, né? Que o problema é ser vagabundo. Fazer renda extra, mano... Eu fiz renda extra a vida inteira. Antes de ter o canal, eu tinha 6 fones de renda. Dava aula particular, tinha banda de casamento, tocava em evento, alugava caixa de som. Foi assim que eu ganhei e consegui ter uma vida de qualidade, mesmo tendo um salário baixo. Meu salário era baixo. Mas a minha renda extra complementava o meu salário e fazia eu ter uma vida boa. Eu já tinha ido viajar pra África do Sul, eu tinha um carro quitado, eu tinha ido viajar pra Punta Cana, eu já tinha ido pra Miami. Cara, R$2,700 você ganhava, Duda? É. Só que minha renda extra fazia eu complementar a minha renda. Então eu tinha várias outras opções de renda. Desde muito cedo, eu botei na minha cabeça, eu vou aprender o máximo de coisa possível pra eu nunca passar fome na vida. Porque se você só sabe fazer uma, se essa uma der errado, você não tem outra opção. Então hoje, se o meu canal der errado, vou mandar currículo porque eu já trabalhei na parte administrativa. Se não der certo, vou dar aula particular. Se também não der certo, vou voltar a ter uma banda de música pra casamento, que dava uma grana legal. Era extremamente estressante. Entende? Tipo assim, quando você sabe fazer várias coisas, cara, você vai dar seus pulos pra não passar fome. E isso é muito importante, essa ideia da renda extra. E tem muita opção pra todos os tipos de pessoa. E aí você chega e fala assim, olha, o ideal é você investir R$200 por mês. R$200, Duda? Tá louco! Eu ganho só R$2 mil, não dá pra nada. Cara, se você fizer Uber, só à noite, em um mês você já tira um pau e meio. Só à noite, depois do teu trabalho. Tô falando na realidade aqui de São Paulo e das grandes capitais, né? Talvez em outras cidades menores, não. Tem dois grupos, o de quem faz acontecer e sair da pobreza e de quem tá há 40 anos falando que a culpa é do sistema e que é vítima da sociedade. Exato. Vai ter que dar os corres, né? Porque a ideia de renda extra tem a ver com trabalho extra. E trabalho extra tem a ver com trabalho. Dá trabalho. É trabalho, vai dar trabalho. Não é gostoso, é um hobby. É um negócio, mas, cara, se você junta aí uma renda extra, por exemplo, que paga R$600, boleira. Tem mulher que começou a fazer bolo. Você vê como muda, né? Uma possibilidade. Mas tem gente lá no vídeo que vai falar, e não acha justo ter que fazer renda extra. Então vai reclamar com, sei lá, com quem. Não, não tem o que fazer, né? E isso é empreender, né? A pessoa às vezes acha que o empreendedor é aquele cara que vai ter uma franquia do McDonald's. É aquele cara que vai ter um restaurante na avenida. Não, empreender é você começar algum negócio que você mesmo coordena. Você é o chefe no livro Segredizamente Milionária, né? O autor fala que se você quer ficar rico, você tem que se tornar seu próprio chefe. Então você vai trabalhar a vida inteira pra enriquecer outra pessoa, né? Então empreender é isso. Por isso que eu falo que é o lugar da oportunidade. O que te impede de vender doce no teu trabalho? Talvez seu chefe impeça, mas acho muito difícil. Qualquer trampo hoje em dia, você leva ali uns doces, ali começa a vender. Faz uma coisa, um mousse. Vende online. Vende online. Pelo WhatsApp, um perfil. E tem pra quem gosta de ir, pra quem tem carro, tem renda essa pra quem tem moto, tem renda essa. Por exemplo, garçom de buffet. Você trabalha só de sexta ou sábado à noite? Pode, é sábado à noite? É trabalho. É o que a gente tava falando, é prioridade. Você quer sair da pobreza ou você quer curtir a vida sábado à noite, né? O cara trabalha ali, 100 conto por dia. 100 na sexta, 100 no sábado? 200. Vezes quatro semanas? 800, pau. Se o cara fizer isso por um ano, 9.600 reais ele consegue acumular, trabalhando duas vezes por semana à noite. Eu não tô falando todo dia. É só de sexta ou sábado à noite. O cara junta quase 10 pau em um ano. 10 pau, você quita todas as suas dívidas, monta uma reserva de emergência e começa a investir e vai ter ali 3, 4 pau investido. É um mundo totalmente diferente em 2025 do que o que você começou esse ano. Você percebe que em um ano ralando, você consegue mudar a tua história? Depende de você. Tem muita gente que fala que não, não depende só de mim, porque tem vários outros fatores, não sei o quê. Não é isso. Eu falo que quem é bom pra arranjar desculpa não serve pra mais porcaria nenhuma, né? Não é bom pra mais nada, né? Tem uma frase que é assim, né? E é verdade, né? Cara, primeiro assim, eu falo, tome cuidado com o curso, porque estatísticas comprovam que de cada 100 pessoas que compram o curso, 50 nem começam e, se eu não me engano, 86 não concluem. Ou seja, de cada 100 que compram, só 14 levam a sério. O resto foi tudo na empolgação, porque viu lá um post, nossa, olha, curso, fique milionário agora, vou comprar. Só perde dinheiro. Eu dou uma dica pra galera que é assim, primeiro, não compre curso, tente aprender de graça, porque internet tem tudo de graça. Internet tem curso sobre investimento de graça, YouTube tem curso sobre fundo imobiliário de graça, tem coisa de graça em todo canto, galera, é só procurar. Se eu fiz um curso do professor Mira, 10 horas de curso de graça, tá lá no YouTube, só Mira no básico, muito bom. Não compre curso antes de fazer um curso e ver se é pra você mesmo um de graça. Pega esse curso, por exemplo, aí, que tá no YouTube lá de graça de 10 horas, vê se você vai fazer. Porque a pessoa fala, ai, mas quando é de graça a gente não valoriza. Primeiro assim, fala pra você, porque eu valorizo muito que é de graça. E esse curso que eu tô falando é um curso, é um curso mesmo, que ele botou de graça lá. Vê se você vai concluir. A maioria dos cursos, até os são de graça no YouTube, você vê assim, que a aula 1 tem 200 mil views, a aula 2 tem 120, a aula 3 tem 30. Ou seja, a galera vai parando, não tem disciplina pra fazer curso. A faculdade é assim, né? Verdade, a sala vai diminuindo, né? Cuidado com isso, e aí a dica que eu dou é assim. Cuidado com vendedores de curso que precisam ter um carro importado atrás, ou um monte de dinheiro assim. Porque isso aí é pega trouxa pra mexer com o seu emocional. É um lixo o curso, cara. Só que você compra porque ele te seduziu com a Porsche, com a Ferrari que tá aqui atrás. Aí você pensa, nossa, é isso que eu quero pra minha vida, eu quero ser milionário, eu cansei de ser pobre. Cara, não adianta. Qual que é a fórmula do enriquecimento? Trabalho, simplicidade e investimento. Você quer ficar rico? Esquece Mega Sena. Tem curso bom? Tem, tem curso bom. Só fala assim, que é sem noção um pobre que paga 2 mil num curso. Seu salário é 2 mil, caramba. Você paga 2 mil num curso? Você é burro demais, velho, entende? Esse bagulho é irritante, mano. Caramba, vai ser burro assim, mano. Tipo assim, hoje eu estudo, mas mesmo antes eu não era burro assim, velho. Paga 2 mil num curso sendo que você ganha 2 paus. Ah, pelo amor de Deus, mano. Se quer comprar um curso, compra um barato, caramba, né? Pelo menos um barato. Rapo de pega trouxa, galera. É isso aí. Esses cursos que é caro, sabe por que eles vendem? Porque o cara usa marketing digital, eles usam ferramenta pra potencializar, impulsionar e tal. Por isso que vende. Não é porque é bom. É porque o cara bota dinheiro no Google e vende pra caramba. Aí você vai ver, pô, eu conheço muita gente que comprou curso dos caras mais famosos do mundo. E ele falou, mano, mó lixo essa droga aqui, velho. Isso aqui no YouTube eu aprendi. É a mesma coisa. E ó, vou te falar. Você quer ser mais inteligente? Comece a ler livro. Cara, começa a ler livro. Ah, Dudu, mano, eu não gosto de ler. Audiobook, ebook, alguma coisa. Mas livro. Primeiro por quê? Livro é o método de aprendizado mais confiável que existe. Pra fazer um vídeo no YouTube, eu faço e se eu der ruim, amanhã eu tiro. Agora, como é que eu vou tirar mais de 50 mil livros que eu já vendeu? Na praça. É, na praça, né? Então, quando você escreve um livro, você não fala asneira. Você não pode falar asneira. Você se esforça, mano. Fora que alguém tem que assinar por você isso, né? Uma editora tem que, meu... A editora tem fé na sua... Prefaça, eu gostei, eu... É... Tem toda uma responsabilidade. Leia livros. E aí você pega um curso, custa 2 mil reais. Cara, o Homem e o Marrico da Babilônia, 25 reais. O meu livro, 30 reais. Pai rico, pai pobre, 30 reais. O Segredo da Média Milionária, 20 reais. Bolsa Blindada lá. Bolsa Blindada, Patrícia Lari. Cara, você compra todos esses livros, você não gasta 120 conto. E custa 20 vezes mais barato que o curso. E eu te garanto, vai ter ou a mesma ou mais, muito mais qualidade do que no curso. Porque curso é legal. É, galera, é legal. Mas cuidado, é caro demais. Às vezes não vale o preço e você não vai concluir. É melhor você gastar 120 e ver se você tem disciplina pra ler uns livrinhos, pelo menos. É, fulano, como é que foi que você começou a entrar nesse negócio de finanças? Ah, quando eu era lá em 1997, eu li um livro que mudou minha mentalidade. Muita gente muda a mentalidade quando lê um livro. Então eu vou deixar algumas dicas aqui. O meu, claro, né, fazer propaganda do meu deixa de ser pobre. O Homem Mais Rico da Babilônia. O Segredo da Média Milionária. A Psicologia Financeira. Pai Rico, Pai Pobre. Bolsa Blindada ou qualquer um da Patrícia Lages. Qualquer um do Gustavo Cerbasi é muito bom. Cara, é livro que às vezes você paga 20 reais, 30. Mais barato que o ingresso no cinema. E é um livro que vai mudar a sua vida e a sua mentalidade. Muda, muda. Ah, Duda, mas eu odeio ler. Eu também odiava, mas provavelmente você odeia pelo mesmo motivo que eu. Que na escola era livro chato pra caramba e a gente pega ranço de ler. Aí quando você lê um negócio que muda a tua vida e que realmente é transformador, você se empolga. Tem muita gente, eu fico feliz pra caramba. Tem, lá, não, sai da Amazon, dá pra você ver os depoimentos. Duda, teu livro foi o primeiro livro que eu li inteiro na minha vida. Duda, eu nunca tinha lido o livro na vida. O teu livro eu li em três dias. Duda, cara, às vezes a pessoa acha que odeia livro porque ela só leu livros odiosos, né? Ela só leu livro que ela não tava interessada, não queria saber daquela história. Então começa ali. Tem muita gente que tá lendo meu livro, aí eu falo, Duda, gostei, vou ler outro. Aí leu Homem e Magda da Babilônia. Gostei, vou ler outro. Quando vai ver o cara já tá lendo vocês? Tá evoluindo totalmente. Os conceitos já vão entrando ali de uma forma bem rápida, né? É. Eu não vou falar que CLT é ruim. Eu trabalhei CLT por 19 anos, é bom. Só que se você quer algo mais, a não ser que você trabalhe numa multinacional que dá pra você ser gerente, coordenador, diretor, CEO, a maioria das empresas trabalha numa lugar que o máximo que você pode é ganhar 3 mil. Sonhando alto. É.